É isso aí galera, já estamos todos prontos, o Ed foi ali no mercadinho tirar um dinheiro para pagar hospedagem, a Douradona já está carregada, Judite também já está carregada aqui, agora a gente vai partir aí, hoje nós vamos até Curitiba, amanhã encontra com o Cláudio lá que vai seguir com a gente aí. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like e fica ligado que começou oficialmente a Expedição Ushuaia. Vamos que vamos, valeu! Você está doido amigão, a emoção foi tão grande que eu esqueci até de filmar, velho. Isso aí galera, oficialmente a Expedição Ushuaia foi dado pontapé inicial, partimos aqui, rumo ao desconhecido, saindo aqui de casa agora, a gente vai rodar até Curitiba, que tem um menino que vai com a gente, só que ele só pode sair amanhã, né? Aí nós vamos dormir hoje na sede do pessoal lá do Cavaleiro Sombrio e amanhã a gente segue viagem aí, se Deus quiser. Então galera, vem comigo, vamos nessa, que vai ser mais um rolê sensacional aí. Águia Carioca e de fã pelo mundo e o Cláudio, acho que ele não tem canal, não sei se ele vai fazer. Então vamos que vamos, vamos que vamos. Começou, começou meu povo! A emoção aqui está grande galera, a emoção está grande, o coração batendo aqui acelerado. Você está doido? Vamos que vamos, vamos que vamos. Rodoanel Mário Covas galera, se liga, ó. Muito louco, hein? Já começamos com imagens sensacionais. O tempo hoje está, está um tempo meio chuvoso, mas também não está aquele tempo ruim de viajar. Uma leve garoa aqui em São Bernardo. E vamos que vamos, vamos seguindo aqui. Olha que visão top, velho. Represa Billis em São Bernardo do Campo. Vamos embora. Passando aqui galera, na BR-116, Regis Bittencourt, na altura de Embu das Artes. Fiz uma pausa ali para pegar um cartão de memória com o Daniel. O cara sempre vem salvando nós aí, mano. Seja com a câmera, seja com cartão de memória. O cara dá um apoio aí para nós no canal. O cara é gente boa demais. Aí tiramos uma foto com ele ali e vamos seguir agora aqui. O destino de hoje é Curitiba. Vamos que vamos. Isso aí galera. Primeira parte da viagem, eu e o Ed aí, né? Lá do Rio de Janeiro, o Águia Carioca. Vamos seguir aí até Curitiba, como vocês sabem. De lá nós encontra o Cláudio com outra Fã 160 e seguimos aí. Se Deus quiser. Isso aí é o Ed. Canal Águia Carioca. Se inscreve aí galera, dá uma força para o menino. Beleza? Ele está precisando chegar nos mil inscritos aí. Vamos dar aquela forcinha aí. Vamos que vamos. Serra do Cafézal. Aqui é o palco galera. Serra do Cafézal. Você está doido meu amigo. Passei ali no túnel com esse óculos aqui e não estava enxergando nada. É para acabar viu velho. Uhul. Simbora, simbora. Fala galera. Paradinha aqui no grau ouro verde. E registro. Comer um negocinho aqui que já rodou aproximadamente uns 250km. Aí o Pileco disse que isso era coisa de Nutella. Se liga. O velho banquinho. Eu previsto ser Nutella, mas um Nutella sentado. Vamos fazer uma boquinha aqui e já já nós seguimos aí para a estrada. O bom e velho salame. É, o bom e velho salame e o pão. É nóis. É, o bom e velho salame. É um... É. E o bom e velho salame. É. 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 Isso aqui é energia pura É isso aí galera, como dizia minha mãe, bucho cheio, mão lavada, pé na estrada né Acabamos de fazer um lanchinho top aqui, uns pãezinhos com salame Agora nós vamos acelerar Bora que bora Será que eu amarrei tudo aqui? Amarrei Vamos embora Graal ouro verde Olha a placa ali galera, estamos pertinho do 5.170 km do Ushuaia Não deu pra ver porque já tinha passado um pouco Vamos embora Dá uma pausa aqui galera Completar o tanque 6, 4 Já volta lá É isso aí galera, motocas abastecidas Já tomamos um cafezinho aqui Agora vamos meter marcha aí Deixa eu ver quantos quilômetros dá até lá em Araucária Ah, vou aproveitar aqui Já volto aí galera Simbora galera Rapaz, eu enchi o tanque da minha moto ontem Eu acho que era álcool puro o combustível Você tá doido Fui fazer uma média agora, quase caí pra trás Já comecei a desconfiar pelo... Porque toda vez que ela cai o primeiro pontinho do tanque ali muito rápido Eu já sei que o combustível é ruim E foi o que aconteceu Gasolina era muito ruim Vamos ver aqui a próxima média Que eu passo pra vocês aí Quanto que ela fez aí Vamos embora É isso aí galera Primeira divisa de estados da nossa expedição Chuaia Chegando aqui Primeira divisa de estados Tirar umas fotos aqui Já já a gente segue Aí ó, São Paulo-Paraná É isso aí meu povo Já estamos em terras paranaenses Pro Águia aí é a segunda divisa da viagem Pra mim é a primeira Paranazão aí Hoje a gente dorme em Curitiba Amanhã no Itaca Marcha aí Se Deus quiser Se o outro menino for bom de pilotagem Eu vou... Vamos tentar chegar amanhã no Chuí, né Mas de Curitiba no Chuí São 1.200 quilômetros Ou seja, vai ser uma puxada pesada Mas aí a gente vai devagar, devagarote Pra não derramar água do coroto, né Simbora Vê aí se nós rodamos aí uns 700km amanhã Tá bom Vamos dar uma paradinha aqui galera No portal da Graciosa Depois a gente segue viagem aí Só pra registrar aqui a passagem mesmo Nós não vamos descer ela não Então, acho que é aí que o Beda falou Que abriu uma pousada e um... Deixa eu ver se é ele Eu acho que é Ou é esse ou é um que abriu novo pra lá, tá ligado Eu também não É isso aí Partiu Eu acho que é isso aí